Por onde tu andares A esperança do que ficou por atrás De um amor que era lindo E a vida fez morrer E agora só nos resta Lembrar nada mais As estrelas que eram nossas Até nem brilham mais Nas rosas só espindos Ferindo ainda mais E a cada momento Sentimos solidão E os nossos corações A sofrer A chorar Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar O quanto nos amamos Como foi lindo amar Para nós A esperança Parece que morreu E do amor Só restou Para nós O adeus Só restou O adeus 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 Adeus, amor Não podemos mais fingir A ilusão já terminou Agora tenho que partir Amor a Deus Pois assim será melhor Se hoje o céu escureceu Talvez um dia brilhe o sol Não sofras mais Pois amanhã o nosso pranto terá fim E se disseres que por mim Vais esperar Sei que esta luz Que se apagou irá brilhar E voltarei Com todo o amor Que eu guardei para te dar Verás então que eu voltei Para ficar Por esta paz Que o teu amor Sempre me dá Sempre me dá Com todo o amor Com todo o amor Sofras mais Sofras mais Pois amanhã O nosso pranto Terá fim E se disseres E se disseres que por mim Vais esperar Sei que esta luz Que se apagou Irá brilhar E voltarei E voltarei Com todo o amor Que eu guardei Para te dar Verás então Que eu voltei Para ficar Por esta paz Por esta paz Que o teu amor Sempre me dá Sempre me dá Sempre me dá E voltarei E em teus braços cairei As estrelas brilharão E o nosso amor Renascerá É um bom tipo Meu velho Que anda só E carregando Sua tristeza infinita De tanto Seguir andando Eu estudo Desde longe Porque somos Diferentes Ele cresceu Eu com os tempos Do respeito E dos mais crentes Velho meu Querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue Meu velho Teu silêncio E teu tempo Seus olhos São tão serenos Sua figura É cansada Sua figura é cansada Pela idade Foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu vivo Eu vivo Agora já Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue Eu sou teu sangue Meu velho Teu silêncio E teu tempo Velho meu querido Velho Eu sou teu sangue Velho meu velho Foi No último verão Que lhe conheci Então O amor O amor logo nasceu Dentro de mim Olhando o mar azul Bem junto a ti Feliz Feliz Até sonhei Mas o ano se passou Só ilusão ficou Chorei As lágrimas caindo Sobre areia Quente no verão Onde nós dois Vivemos o amor Por que Fui voltar Aqui Pra lembrar Nosso amor Tchau 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 Sou, só ilusão ficou Chorei As lágrimas caindo Sobre areia Quente do verão Onde nós dois Vivemos O amor Porque Fui voltar Aqui Pra lembrar Nosso amor Adeus Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental É sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem amigual a mim Para quem amigual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Se o azul do céu escurecer E a alegria Na terra Ferecer E a alegria Na terra Ferecer Se tu és O sol dos dias meus Se os meus beijos Sempre forem teus Não importa Querida O amargor O amor das dores Desta vida Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E a teus pés esparramar Não importa os amigos Resos Crenças E castigos Quero apenas Te adorar Se o destino Então nos separar Se distante a morte Te encontrar Se distante a morte Te encontrar O amor das dores Enfim A vida Terminar E de um sonho Nada mais restar Num milagre Num milagre Supremo Deus fará no céu Te encontrar Contra Contrar O que é isso? Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Amor, eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor, eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Quem chora no meu ombro e chora no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro e chora no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava sim a toda hora As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sim, a mocinha de olhar fugaz Se encantava com os meus versos de rapaz Qual ser esteiro ou menestrel do amor A suspirar sob os balcões em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas trovas Em provas e amor ao luar E vi então de um lampião de gás Na janela a flor mais bela Em tristezas Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava sim a toda hora As mais lindas modinhas As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sim, a mocinha de olhar fugaz Se encantava com os meus versos de rapaz Qual ser esteiro ou menestrel do amor A suspirar sob os balcões em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas trovas Em provas e amor ao luar E vi então de um lampião de gás Na janela a flor mais bela Em tristezas Ninguém na rua na noite fria Só eu e o luar Voltava a casa quando vi que havia Luz do velho bar Não hesitei Fazia frio e nele entrei Estando longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taverna De braga ou monção E um homem velho Se acercou e assim falou Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu portugal E o vinho verde Me fará recordar Alteia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Com o verde vinho Pra que eu possa cantar Canções do vinho Canções do vinho Para tudo quando existe Pra fazer feliz A noiva A mãe A casa O pai E o cão também Pensando agora naquela cena Que na estrangeira Que na estrangeira eu vi Recordo a mágoa Recordo a pena Que com ele vivi Bom português Regresse a breve E vem de vez Vamos brindar Com o vinho verde Com o vinho verde Que é do meu portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Balada triste Balada triste Que me faz Lembrar alguém 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 que existe Alguém que existe Eu sou quem E que outrora foi November E para o vídeo Balada triste Melodia do meu drama Esse alguém já não me ama Esqueceu você também Não há mais nada Foi um sonho que vindou Triste balada Só você me acompanhou Fica comigo Velha amiga e companheira Vou cantá-la a vida inteira Pra lembrar o que passou A vida inteira Fica comigo Velha amiga e companheira Vou cantá-la a vida inteira Pra lembrar o que passou É a vida Carrossel de emoções E de ilusões perdidas É a vida É o amor Mas é muito mais a dor De lembrar a despedida É a vida Oh, é a vida Oh, é a vida Sofrida E tão querida É a vida É beijar Com carinho Com carinho A mesma flor Cujo espinho Que um dia E um dia Que um dia E um dia Há quem nunca nos amou, desprezar quem nos amou em vão, é a vida. Oh, é a vida sofrida e tão querida. É a vida. É a vida. É sonhar que um dia vai chegar em que tudo vai mudar para nós. É a vida. Esperar que depois da tempestade cedo tarde há de brilhar o sol. É a vida. Oh, é a vida. Oh, é a vida sofrida e tão querida. É a vida. Oh, é a vida. Oh, é a vida. Meu amor Não deixe o nosso amor Entristecer Que não pode um grande amor Enfraquecer Eu deixei nas tuas mãos Os sonhos meus E de ti não quero ouvir Nenhum adeus Que foi num mundo de tanta violência E tão pouco amor Onde eu não reconheço mais meu pai nem minha mãe E vejo nos olhos do meu irmão tanto medo Do sorriso do meu vizinho tanta desconfiança O gesto do meu inimigo tanto rancor nem um perdão Foi num mundo de muitos deuses e poucas crenças Muita ciência e pouca humildade Mundo de grandes e pequenos Fortes e fracos Ricos e pobres Foi num mundo como esse que eu te encontrei Eu te amei e te amei E quero fazer de ti minha mulher E a mão de um Eu te amei e te amei Vem e põe em minhas mãos O coração Eu te dei e quero ter O teu perdão Faz do amor que assiste em nós Amor sem fim Faz na terra quem amou Assim Amor sem fim Se eu tivesse o coração Que dei Tivesse ainda a ilusão Nem sei Coragem pra recomeçar No amor Você A sua ausência mais e mais Invade Pediu amor e devolveu Saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Por que Tentando orar Eu só receio Você A sua ausência mais e mais A sua ausência mais e mais Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido O amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar E a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes o mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei Não sei se você Não sei se você Se eu não se perdeu Se eu não se perdoa Se eu não se perdoa Se eu não se perdoa Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Mas exalam O perfume Que roubam de ti Devia-se vir Para ver os meus sonhos tristonhos E quem sabe sonhavas Os meus sonhos Por fim Então o que queres tu de mim Que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são teus lindos olhos, morena, tão cheios de amor O sol brilha no infinito e aquece o mundo aflito Que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor, que me dá vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo, mas meu destino é viver ao lé Pois vagabundo é o próprio mundo, que vai girando no céu azul Que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor, que me dá vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo, mas meu destino é viver ao lé Se vagabundo é o próprio mundo, que vai girando no céu azul Que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor, que me dá vida, que me dá calor Se vagabundo é o próprio mundo, que vai girando no céu azul Quando amanhece o dia no meu rincão Parece que a natureza tem coração A tarde é o tânger do sino da capelinha Tristou e eu fico a cantar esta modinha Quando é noite de lua, a tristeza me vem É saudade de um grande amor Que muito longe vai A tarde é o teu amor Quando é noite de lua A tristeza me vem É saudade de um grande amor Que muito longe vai Chegamos tarde nós dois Ao nosso encontro na vida Soubemos ao começar Que um dia terminaria Chegamos tarde nós dois E o nosso encontro foi breve De nada vale chorar Sempre terás quem te espere Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Estava escrito e estamos seguindo Por diferentes destinos Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Estava escrito e estamos seguindo Por diferentes destinos Chegamos tarde nós dois Chegamos tarde nós dois E hoje o sonho se acaba Salvemos este final Dissimulemos a mágoa Chegamos tarde nós dois Chegamos tarde nós dois Chegamos tarde nós dois Forá quem negar o fracasso De nada vale chorar De nada vale chorar Sempre terás outros braços Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Estava escrito e estamos seguindo Por diferentes destinos Eu seguirei meu caminho Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Estava escrito e estamos seguindo Por diferentes destinos Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Estava escrito e estamos seguindo Estava escrito e estamos seguindo Por diferentes destinos Eu te dei Te dei meu sorriso Mil horas de amor Meus dias de sol Tudo de mim Te dei meu calor no amor Te dei minha dor Te dei meu luar, meu eu E tudo que fui Eu te dei A fé de quem ama Meu tempo melhor O meu coração Te ofereci A vida que me restar E louco de amor O pouco que sou o amor Eu te ofereci Eu te ofereci E partirás Que sejas feliz Esquecerás Esquecerás Feliz Que não te enganes Que não te enganes E quem te ame Te faça feliz Eu te dei A luz dos meus olhos Teus passos guiei Te fiz a mulher Do meu coração Na luz do amanhecer Virás Virás me encontrar Virás me encontrar Chorando na solidão Que irás me deixar E partirás E partirás Que sejas feliz Esquecerás 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 Que não te enganes Que não te enganes E quem te ame Te faça feliz Feliz Negue o seu amor O seu carinho Diga Diga Que você Já me esqueceu Pisa Machucando Com jeitinho Este coração Que ainda é seu Coração Que ainda é seu Diga Que o meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você Foi minha um dia Diga Diga que já não me quer Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo beijo Diga que já não me quer Diga que já não me quer Diga que já não me quer Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu O momento são iguais àqueles Em que eu te amei Palavras são iguais àquelas Que eu te dediquei Eu escrevi na fria areia Um nome para amar O mar chegou, tudo apagou Palavras levam ao mar Meu coração, praia distante Em meu perdido olhar Meu coração, mais impostante Que a incerteza do mar Meu castelo de carinho Eu nem pude Eu nem pude olhar Meu coração, mais inconstante Que a incerteza do mar Meu castelo de carinho Eu nem pude terminar Momentos meus Que foram teus Agora recordar Eu nem pude Eu nem pude Eu nem pude Eu nem pude Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Então é que se vê Que quem morreu Que quem morreu Fui eu e foi você Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós E ao morrer Amém 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 Acabei de saber que você riu de mim E depois perguntou se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou, eu sei lá se você Que este fato saber, pelo sim, pelo não Abre o meu coração, é melhor lhe dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar esta ilusão em mim? Você e eu somos iguais Não mudamos de amor Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar esta ilusão em mim? Você e eu somos iguais Não mudamos jamais Não mudamos jamais Não mudamos jamais Reclamas que te faltam meus carinhos E dizes que não sou como antes fui E que meus beijos já não apagam teus desejos Até me culpas que eu tenho mais alguém Reclamas te compreendo e me conformo Mas não me culpes Mas não me culpes Porque nunca te enganei Vou te deixando no abandono Nosso ninho A culpa é tua Não fui eu que fracassei Queres deixar-me Eu não posso mais prender-te Segue o destino Segue o destino A liberdade Eu te dou Pelo caminho Será sempre a pretendida E nessa queda sentirás Imensa dor Queres deixar-me Vou sofrer Porque te amo Eu te desejo Muita sorte Sem rancor E se um dia Bateres em minha porta Podes entrar Eu te darei O meu perdão Queres deixar-me Eu não posso detenerte Segue o teu caminho Eu te dou A liberdade Por o caminho O meu perdão O meu perdão O meu perdão O meu perdão Como fosse um par Que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E como não E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo como se Não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela teimou Ela teimou E enfrentou o mundo Se rodopiando Ao som dos bandolins Como fosse um par Seu corpo a valsa triste E a noite iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada Iluminavam a fada do meu botiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando Só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins Como fosse um par Que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo como se E não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela teimou E enfrentou o mundo Se rodopiando Ao som dos bandolins Como fosse um par Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada Iluminavam a fada do meu botiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando Só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins Como fosse um par Que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo como se Seu colo como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela teimou E enfrentou o mundo Se rodopiando Ao som dos bandolins Como fosse um par Seu corpo a valsa triste Iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada Iluminavam a fada Do meu botequim Valsando como valsa Uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando Só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins De que é feito afinal Esse seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais E abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo já lhe dei Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou O que mais quer você Se tudo já lhe dei Se o que resta de mim Sorrindo Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Uma gota sequer Para chorar Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou Eu sei que eu tenho um jeito Meio estúpido dizer E de dizer E de dizer coisas Que podem magoar E de ofender Mas cada um Tem o seu jeito Todo próprio de amar E de se defender Você me acusa E só me preocupa Agrava mais e mais A minha culpa Eu faço e desfaço Contrafeito O meu defeito É te amar demais Palavras Palavras São palavras E a gente nem percebe O que disse Sem querer E o que deixou Pra depois Mas o importante É perceber Que a nossa vida Em comum Depende só E unicamente De nós dois Eu tento Eu tento Achar um jeito Pra explicar Você bem Que podia Me aceitar Eu sei Que eu tenho Um jeito Meio estúpido De ser Mas é assim Mas é assim Que eu sei Te amar Palavras São palavras E a gente Nem percebe O que disse Sem querer E o que deixou Pra depois Mas o importante É perceber Que a nossa vida Em comum Depende só E unicamente De nós dois Eu tento Achar um jeito Pra explicar Você bem Que podia Me aceitar Eu sei Que eu tenho Um jeito Meio estúpido De ser Mas é assim Que eu sei Te amar Ai, a rua escura O vento frio Esta saudade Este vazio Esta saudade Esta vontade De chorar Tua distância Tão amiga E esta ternura Tão antiga Tão antiga O desencanto De esperar De esperar Sim Eu não Te amo Porque quero Se eu pudesse Esqueceria Esqueceria Vivo E vivo só Porque te espero De esperar De esperar Ai, esta amargura Esta amargura Sim, eu não te amo porque quero Ai, se eu pudesse, esqueceria Vivo e vivo só porque te espero Ai, esta amargura, esta agonia Eu não te amo porque te espero Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços, o que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por estas e outras que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me apareceu Nas lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci de tentar te esquecer Esqueci de tentar te esquecer Resolvi te querer por querer Decidi de lembrar quantas vezes Eu tenho a vontade sem nada perder Você foi toda felicidade Você foi toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o maior dos meus planos E o maior dos meus planos E o maior dos meus planos Que eu pude fazer Nas lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Eu vou partir, mas sei que volto um dia O que será? 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 Minha vida eu não sei O meu hoje está perdido O amanhã ainda virá O que será? Só será o que será A vida que não tem mais alegria Os meus amigos vão pra não voltar Levados pelo sonho Vão buscar a fantasia Não vou ficar aqui a esperar O que será? O que será? O que será? O que será? Da minha vida eu não sei Onde está minha guitarra? Meus amigos onde estão Pra cantar comigo agora Esta canção Eu vou deixar um beijo em sua boca Você que foi o meu primeiro amor Recorde esse momento Veja como estou sofrendo Vou partir mais cedo e voltarei O que será? 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 Da minha vida eu não sei Estará o meu amor Na estação a me esperar Ou então um novo amor Vai encontrar O que será? 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 De minha vida eu não sei O meu hoje está perdido O que amanhã eu ainda virá O que será? O que será? O que será? O que será? Contigo aprendi Que existem novas e melhores emoções Contigo aprendi A conhecer o mundo novo De ilusões Aprendi Que a semana já tem mais de sete dias Fazer maiores minhas poucas alegrias E a ser alegre Eu contigo aprendi Contigo aprendi Que existe luz na noite mais escura Contigo aprendi Contigo aprendi Que em tudo existe um pouco de ternura Aprendi Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que posso ir-me amanhã mesmo deste mundo As coisas boas As coisas boas eu contigo já vivi E contigo aprendi Que eu nasci no dia em que te conheci Contigo aprendi Que existe luz na noite mais escura Contigo aprendi Que em tudo existe um pouco de ternura Aprendi Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que posso ir-me amanhã mesmo Que posso ir-me amanhã mesmo deste mundo As coisas boas eu contigo já vivi E contigo aprendi Que eu nasci No dia em que te conheci Todos disseram Que é mentira Que é mentira que te quero Porque nunca me han visto enamorado Eu te juro Que eu mesmo não compreendo O porquê me fascina Tu mirada Quando estou perto de ti Estou contento Eu quisiera Que de ninguém te acordarás Tengo celos Hasta do pensamento Que podo recordarte A outra pessoa amada Mírame Que aunque passe muito tempo Não esquecerás o momento Em que eu te conheci Mírame Mírame Pois não há nada mais profundo Mí mais grande De este mundo Que o cariño objectives Que te vi Quiere-me, quiere-me hasta la locura, e assim sabrás da amargura que estou sofrendo por ti. Reclamas que te faltam, meus carinhos, e dizes que não sou como antes fui, e que meus beijos já não apagam teus desejos, até me culpas que eu tenho mais alguém. Reclamas te compreendo e me conformo, mas não me culpes porque nunca te enganei. Vou se deixando no abandono nosso ninho, a culpa é tua, não fui eu que fracassei. Queres deixar-me, eu não posso mais prender-te, segue o destino, a liberdade eu te dou. Pelo caminho será sempre a pretendida, e nessa queda sentirás imensa dor. Queres deixar-me, vou sofrer porque te amo, eu te desejo muita sorte sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. Queres deixar-me, eu te darei o meu perdão. Queres deixar-me, eu não posso mais detenir-te, segue tu via, eu te dou a liberdade. Por o caminho te dirá a pretendida, e nas caídas, o orgulho morirá. Queres deixar-me, vou sofrer porque te amo, eu te desejo muita sorte sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. Se alguém perguntar, pelo nosso amor, O que vou dizer, juro que não sei. Como explicar, que as noites não tem fim, Que só a solidão ficou dentro de mim. Só Deus sabe a tristeza que senti, O muito que sofri, mas nunca te esqueci. O amor também renasce do perdão, E eu te perdoei, sim. Chega de fingir, que eu nada senti, Que todo aquele amor, morreu quando eu parti. Senti dentro de mim, o mundo se acabar, Depois que te perdi, eu só sei chorar. Se alguém perguntar, por nosso grande amor, Não sei o que dizer, não vou poder falar. Eu vou sofrer, eu sei que vou chorar, Porque, meu grande amor, eu nunca te esqueci. Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, Mas disse adeus. E vi cair no chão, todos os sonhos meus, E disse adeus às ilusões também, E aos sonhos meus, eu disse adeus. E vi o mundo inteiro desabar em mim, Queria ser feliz e acabei assim, Me condenando a ter recordações, Recordações. E aí E aí Vai ser tão triste olhar sozinho, Tudo, 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 tudo que era de nós dois. Mas foi melhor dizer adeus naquela hora, Pra não chorar depois. Eu disse adeus. Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, Mas disse adeus. Pisei as ilusões e até os sonhos meus, E meio franco e mesmo assim, Eu disse adeus. Eu disse adeus. E aí Vai ser tão triste olhar sozinho, Vai ser tão triste olhar sozinho, Tudo, tudo que era de nós dois. Mas foi melhor dizer adeus naquela hora, Pra não chorar depois. Eu disse adeus. E aí Eu disse, É importante. Para syllable. Eu disse depois, Eu disse antes, Momentos são iguais àqueles Em que eu te amei Palavras são iguais àquelas Que eu te dediquei Eu escrevi na fria areia O nome para amar O mar chegou, tudo apagou Palavras levam ao mar Meu coração, praia distante Em meu perdido olhar Meu coração, mais impostante Que a incerteza do mar Meu castelo de carim Eu nem pude terminar Momentos meus Que foram teus Agora é recordar Agora é recordar Meu coração, mais impostante Que a incerteza do mar Meu castelo de carim Meu castelo de carim Meu castelo de carim Meu castelo de carim Eu nem pude terminar Momentos meus Momentos meus Que foram teus Agora é recordar Agora é recordar Só Lá fora a chuva que cai Só Só Eu pego meu violão Ah 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 Tange o bordão E esta canção Tão triste e sã Sou um seresteiro a sonhar Sem ter ninguém, sem luar Canto e a chuva fria cai Canto nesta noite assim Choro de solidão Dentro de mim Onde andará Neste momento meu amor Em que pensará Longe de mim Sem meu calor Tão sozinho agora estou Canto e a chuva não tem fim Chove esta saudade Sobre mim Música Canto e a chuva fria cai Canto nesta noite assim Chove esta saudade Sobre mim Sim Sim Ela pra mim é o sol É o sol que aquece Ela é o frio quando me esquece É meu pecado e a oração Que não rezei Sim Ela é a canção que faz feliz É o perdão que não pedi É o perdão que não pedi No mesmo instante pode ser Milhões de coisas que nem sei Sim Sim Ela me alegra se estou triste É a ilusão que ainda existe É a ilusão que ainda existe E pode ser o meu inferno E meu céu Sim Ela é o espelho onde eu vi A esperança que perdi Conselho que eu não ouvi Minha descrença e minha fé Sim Ela de mim faz um fraco ou forte E faz ser Deus que vencer tudo pode De mim consegue o que quer se chorar Sim Por ela faço o que não sou capaz Tal é a força que o amor me traz Que eu sem ela não sou nada mais Sim Eu só por ela sobrevivo Ela é razão e é motivo Para sofrer e ao mesmo tempo ser feliz Sim Ela é a flor e o espinho Ela é a pedra e o caminho Que por amor eu escolhi E toda a vida hei de seguir Sim Solamente uma vez Amém a vida Amém a vida Solamente uma vez E nada mais Uma vez Nada mais Em meu muerto Brilhou a esperança A esperança Que alumbra o caminho De minha soledade Uma vez Nada mais Se entrega o alma Se entrega o alma Con a dulce e total Renunciação E quando esse milagro realiza O prodígio O prodígio de amarse Amém Hay campanas de fiesta Que cantam En el corazón Para dizer-te que te extraño sempre E às vezes mais, talvez porque é domingo O mirar o sol como se fosse ajeno O sol de todos já não está comigo Quero dizer-te que em alguma esquina Às vezes penso para onde ir E que todas as calles dan o mesmo Se você vive o trabalho de viver Quero dizer-te que não tem sitos Donde não tenha estado alguma vez E que a los sitios en donde estuvimos Já nunca mais, eu não quero voltar Quero dizer-te, aunque já não escute-te Que te extraño sempre e às vezes mais Talvez porque de pronto si sonrío En medio de la noche y los amigos Siento que te he perdido Uma vez más Quem é que lhe cobre de beijos Satisfaz seus desejos E que muito lhe quer Quem é que esforços não mede Quando você lhe pede Uma coisa qualquer Quem é quem é que de você tem ciúmes Quem é que lhe ouve os queixumes Quem é que lhe cobre de beijos Satisfaz seus desejos E que muito lhe quer Quem é que de você tem ciúmes Quem é que lhe cobre de beijos Satisfaz seus desejos E que muito lhe quer Quem foi que entristeceu este sorriso Quem foi que fez sofrer o meu amor Quem foi que pôs a sombra da amargura Nos olhos tão queridos do meu bem Quem foi que te ensinou o que é chorar A morte da primeira ilusão Quem foi que te ensinou o que é chorar Quem foi que te ensinou a caminhar A caminhar perdida na mais triste solidão Quando pudeste aquele amor que eu tanto quis A quem nada te deu e nem te amou Enquanto eu te esperava E sou feliz De amar ainda em ti O que restou Enquanto eu te esperava E sou feliz E sou feliz De amar ainda em ti O que restou Onde você estiver Com quem você estiver Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar Pensar Pensar no seu pensamento Por um momento pensar Que você pensa em mim Que você pensa em mim Onde você estiver Se estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor Que te faça feliz Mesmo que exista outro amor Se resta em sua lembrança Se resta em sua lembrança Um pouco Um pouco Do muito que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Quando você chegar Que você pensa em mim Onde você estiver Onde você estiver Não se esqueça que eu Eu não consigo apagar Você da minha vida Onde você estiver Não se esqueça de mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Contigo aprendi Que existem novas e melhores emoções Contigo aprendi A conhecer o mundo novo De ilusões Aprendi Que a semana Já tem mais de sete dias Fazer maiores minhas poucas alegrias E a ser alegre Eu contigo aprendi Contigo aprendi Que existe luz Na noite mais escura Contigo aprendi Que em tudo existe Que em tudo existe um pouco de ternura Aprendi Que pode um beijo Que pode um beijo ser mais doce Mais profundo Que possuir Que possuir-me amanhã mesmo Deste mundo As coisas As coisas boas Eu contigo Já vivi E contigo aprendi Que eu nasci Que eu nasci No dia em que te conheci Contigo aprendi Contigo aprendi Contigo aprendi Que existe luz Na noite mais escura Contigo aprendi Que em tudo Que em tudo existe um pouco de ternura Que em tudo existe um pouco de ternura Aprendi Que pode um beijo ser mais doce Mais profundo Que possuir-me amanhã mesmo Deste mundo As coisas As coisas boas Eu contigo Já vivi E contigo aprendi Que eu nasci No dia em que te conheci Eu sei Que vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei Que eu sei Que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua De apagar O que essa ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura A espera de viver A espera de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda minha vida Música Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Música Fez também um seresteiro Para conversar com elas Fez a lua que brateia A minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou Mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade No momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos E a saudade dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho Que molho teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E um violão Plangente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade No momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos E a saudade dos amores Que já foram destruídos Foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho Que molho teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E um violão Plangente Foi Deus que fez a gente Somente Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Só para amar Se voltar não faça espanto Cuide apenas de você Dê um jeito em nossa casa Ela é nada sem você Regue as plantas na varanda Elas devem lhe dizer Que eu morri todos os anos Quando esperei você Se voltar não me censure Eu não pude suportar Nada entendo de abandono Só de amor e de esperar Olhe bem pelas pedraças Elas devem lhe mostrar Os caminhos do horizonte Onde eu fui te procurar Não repare na desordem Dessa casa quando entrar Ela diz tudo o que eu sinto De tanto de esperar Não repare na desordem Dessa casa quando entrar Ela diz tudo o que eu sinto De tanto de esperar Não repare na desordem Não repare na desordem Não repare na desordem Nada te prometo Porque nada tenho Quero que compreendas Não quero te enganar Eu nasci de pobres Assim quis o destino Mas também os pobres Têm o direito de amar Tu hás de querer-me Sem olhar os trabos Que cobrem o corpo E vaidade sem valor Para proteger-te Dou a minha vida E para querer-te O meu coração Amor de pobre Ofereço-te, querida Amor de pobre Amor de pobre Que jamais te deixará Se te interessa Esta proposta de carinho Decide agora Porque não suporto mais Amor de pobre Sem mentiras Nem pecado É a mais pura intenção O coração Se te decides A querer-me Eu te juro Somente a ti Entregarei o meu amor Amor de pobre Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgulho E humildade Se te interessa Esta proposta De carinho Decide agora Decide agora Porque já Não aguanto mais Amor de pobre Amor de pobre Sem mentiras Sem mentiras Nem pecado É a mais pura intenção Do coração Se te decides A querer-me Eu te juro Somente a ti Entregarei O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Meu coração Meu coração Amor de pobre Quando te vê E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas vão Te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Foges de mim Ai, se tu soubesses Como eu sou Tão carinhoso E muito, muito Que te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias Mais de mim Vem 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 sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora Que me devora O coração Que me devora E só assim Então Serei feliz Bem feliz Bem feliz Teu coração Não sei porquê A feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Há cento sorpresas como eu sou tão carinho Se escuto muito o que te quero E como é sincero meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, vem, vem Vem, vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Seu coração Meu coração Meu coração Olho a rosa na janela Sonho um sonho pequenino Se eu pudesse ser menino Eu roubava essa rosa E ofertava todo porosa A primeira namorada E nesse pouco ou quase nada Eu dizia o meu amor O meu amor Olha o sol Olha o sol Eu vou morrer Buscando o teu amor Eu vou morrer 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 Buscando o teu amor Buscando o teu amor Eu vou morrer Eu vou morrer Creio em ti ao ver Que a chuva cai e faz A flor nascer A flor nascer Creio em ti pois sei Que enquanto é noite aqui É dia ali É dia ali Creio em ti porque Me deste o riso e a dor Me deste o amor Do meu amor Creio em ti Creio em ti Creio em ti Creio em ti Se a paz sobre nós Se o véu descer Eu creio em ti Se a tempestade Se a tempestade A terra abalar Eu creio em ti Cada vez que nesse mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direi em ti Eu creio 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 em ti